Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes e Televisão. Estamos começando o nosso Roteiro de Minas de hoje e com muito prazer vamos até a querida cidade de Pará de Minas, localizada a 90 quilômetros da capital. No programa de hoje, no Roteiro de Minas, você vai ver empresas importantíssimas, como a Cogran, ligado à sua alimentação. Também você vai conhecer o trabalho espetacular do Cicobi na cidade. Não só isso, mas também as curiosidades da cidade de Pará de Minas, hoje no Roteiro de Minas. E eu quero, no comecinho do Roteiro de Minas de hoje, falar pra você o seguinte, nós vamos sortear vários prêmios a partir de janeiro no Roteiro de Minas. Mas para você participar do sorteio, você tem que se inscrever no nosso canal no YouTube, tá bom? O sorteio deverá ser pelo Instagram, depois eu vou falar direitinho como é que vai processar esse sorteio. Igual ao sorteio que fizemos recentemente. Mas inscreva-se no canal do YouTube, porque no mês de janeiro estaremos sorteando um laptop pra você. Laptop zerinho daqui, espetacular, tá bom? Então, inscreva-se no canal do YouTube do programa Roteiro de Minas. Muito bem, vamos estreitar os nossos laços aí, não é? O Roteiro de Minas de hoje destaca uma das mais importantes cidades localizadas próxima à capital. A cidade de Pará de Minas. É para lá que vamos levar você hoje. Detentora de algumas das mais bem conceituadas escolas de pilotagem do Brasil, que ficam aqui, dentro do aeroporto municipal, Pará de Minas também foge ao padrão interiorano em sua infraestrutura, com lojas de diversos segmentos, universidade, um shopping recém-instalado e inúmeras franquias. O Pará de Minas é uma referência nacional no que tange a instrução de voo. Dado a questão meteorológica, também pela proximidade com a terminal Belo Horizonte, ela proporciona aos alunos aí uma experiência completa na instrução de voo. O piloto privado, ele pode, por conta própria, estudar adquirindo livros, conhecimento pelo sistema autodidata. E assim que ele te prestar a banca da ANAC, ele já está pronto para completar o restante das horas e formalizar o cheque. A DH vem há quatro anos formando pilotos de todo o Brasil, de norte a sul do país, e oferecendo os cursos práticos de piloto privado e piloto comercial. Qualquer que já tenha o CMA, o Certificado Médico Aeronáutico, é possível voar até 15 horas sem prestar a banca da ANAC. Quem tiver interesse, pode acessar o nosso site ou pelo telefone. Muito bem, esta é Pará de Minas. E agora vamos falar um pouquinho sobre um assunto que está interessando muita saúde da população da cidade de Pará de Minas. E é bom para você ficar conhecendo também. A água alcalina ionizada, tá bom? Quem vai falar sobre isso é o Wagner, da Minas Filtros. A Minas Filtros está há 13 anos no mercado e nós vendemos para o Brasil inteiro, não é só na nossa região. Prevenção é muito mais barata do que remediar, né? Então invista na saúde da sua família. Eu acredito que todos nós merecemos ter uma água dessa. Tem uma ilha que se chama Okinawa. As pessoas vivem até os 120 anos de idade, sabia? E qual que é a razão disso? Lá já brota a água alcalina com ozônio. Por que que essa água faz isso tudo? Porque ela tem cálcio, magnésio, potássio. É uma água super alcalina. É uma água que tem gás ozônio e energia quântica. Então os benefícios são muitos. Nós trabalhamos além dos perfil de água alcalina com ozônio. Trabalhamos com bebedor industrial, né? Que também dá para você colocar água alcalina ou não. E também nós somos hoje autorizados a dar soft Everest. Trabalhamos com central de filtragem para você filtrar a água que vai para a sua caixa d'água. Então antes da água ir para a sua caixa d'água, passa no filtro, né? Retém a areia, lua do barro em cisto e parte do cloro. E isso traz benefício para a pessoa. Então é muito gratificante nós vendermos um produto desse. E quem experimenta, confirma os benefícios. Há um ano atrás eu comprei o aparelho da Minas Filtro. Tenho me sentido muito bem tomando esta água. A minha glicose abaixou muito. Eu tomava duas vezes por dia insulina. Hoje eu tomo só uma vez. É uma maravilha. Eu recomendo que vocês procurem comprar este filtro. Agora é o seguinte. Cuidar também nas estradas. Porque está chegando o fim de ano aí. Todo mundo quer viajar e você vai ver uma dica importante para cuidar do seu carro. É sempre muito mais barato fazer a manutenção preventiva do que a corretiva. Uma peça trabalhando mal pode danificar outras. A conta sai muito mais cara no final. Então a gente faz um confere bem completo, né? Quase que uma vistoria mecânica para o cliente ter esse sossego. E a gente minimiza muito a probabilidade de problema. Quem curte carro, é arroba a advança de motos.pm. Nos acompanhem lá. Já já estaremos de volta. Rapidinho o Roteiro de Minas volta já já. Camargos Móveis e Eletro. Tudo o que você sonha para o seu lar. Eletrodomésticos das melhores marcas do mercado. Colchões sob medida e uma linha completa de móveis para todos os ambientes da sua casa. Do moderno ao retrô, você encontra diversidade de cores e estilos. Camargos Móveis e Eletro. Tudo o que você procura com as melhores condições de pagamento está aqui, no centro de Pará de Minas. O Forte das Festas. Variedade preço justo em lembrancinhas, embalagens, descartáveis, fantasias, produtos de confeitaria, painéis, bombonieres e artigos para festas em geral. Então, pensou em festejar? O Forte das Festas é o lugar. E tem sempre uma unidade pertinho de você. Praça Meloviana, número 93, no centro de Pará de Minas. Restaurante Belvedere. Gastronomia para paladares refinados. Self-service exclusivo de saladas. Deliciosas opções de pratos quentes e churrasco. Dos mais saborosos cortes de primeira. Aberto para almoço de segunda a domingo, de 10h30 às 15h. Delivery 32362560. Avenida Wilson Melo Franco. Belvedere, Pará de Minas. Grand Lord Hotel. Comodidade requinte com toque de rusticidade e toda a hospitalidade que você merece. Espaço gourmet aconchegante para fazer do café da manhã um momento prazeiroso. Academia, salão de jogos e auditório para reuniões e eventos. Tudo isso em localização privilegiada, no centro de Pará de Minas. Reservas 3732321700. www.grandlordhotel.com.br Advanced Motors. Remap e coding de Volkswagen, Audi e BMW. Diagnóstico avançado, revisões preventivas, corretivas e programadas. Conserto e manutenção de freios, suspensão, troca de óleo de motor, de óleo de transmissão automática e mecânica em geral de nacionais e importados. Advanced Motors. Oficina para quem gosta de carros. Vila Parma. Padaria e confeitaria. Aqui você encontra de tudo para o seu bem-estar. Os mais deliciosos produtos de padaria, confeitaria, mercearia e lanchonete. Restaurante com deliciosos pratos executivos. Vila Parma. É tudo pra você. Restaurante, lanchonete, confeitaria, mercearia. Rua Euclides da Cunha, 80 Prado, BH. Pois bem, minha gente, hoje o roteiro de Minas está na cidade de Pará de Minas. E agora nós vamos falar de uma coisa importante para a sua alimentação. Produtos que vão direto para a sua mesa. E você vai ficar sabendo com o trabalho realizado pela nossa equipe. Você que consome todos esses produtos, como o bacon, o frango, a picanha deliciosa, não é? Como isso chega na sua mesa. Você quer saber? Então você vai acompanhar com a nossa equipe essa visita a uma das empresas mais importantes do Brasil ligadas ao ramo da alimentação. É a Cogran em Pará de Minas. A Cogran começou liderada por Alfeu Silva Mendes, era um produtor. E mais 20 produtores rurais também, avicultores. E hoje, com 40 anos, já está bem sólida. Nós temos aqui a OSENG, a Organização de Cooperativas do Estado de Minas Gerais, que orienta as cooperativas, né? E lá tem um ranking, a gente está entre as melhores cooperativas de Minas Gerais. A gente está em quinto lugar, entre as 756. Depois tem no ramo de água e pecuária, aí já é 190 cooperativas só. A gente está bem colocado em tudo. Nós temos um faturamento de 26 milhões por mês, mais de 300 milhões por ano, né? Acredito que a Cogran está nessa potência devido à fidelidade dos associados, a qualidade dos nossos produtos. E nós temos hoje a área social nossa muito bem planejada. Hoje nós atendemos aqui a restaurante de criança, gratuitamente, né? Essas creches carentes da cidade. Ajudamos o hospital da cidade também. Então nós estamos comprando tudo na área social. Então a Cogran está ligada ao desenvolvimento da cidade e à agricultura de Minas Gerais. Ela participa de doações para entidades, hospitais, de produtos. Além do dia C, que é o dia de cooperar, junto com outras cooperativas da cidade, sempre ajudando alguma instituição. Além de participar de várias competições esportivas, ela apresa bastante. Tem uma sala de tornoféu grande. A Cogran é uma cooperativa que já tem 40 anos de mercado, completou agora em 2020. O abatedouro já tem 30 anos que ele pertence à Cogran. E nesses 30 anos, ela vem investindo e aprimorando nele para até chegar na situação que a gente está hoje. É uma empresa sólida, com uma marca muito conhecida, muito forte. E um dos pilares que a gente preza aqui é a qualidade dos produtos, a confiança do cliente, né? É a marca de confiança na mesa dos clientes. E é um processo bastante rigoroso de qualidade em todas as etapas, desde a chegada da matéria-prima até a expedição dos produtos. Existem monitores de qualidade, averiguando o processo, a matéria-prima, o produto. É inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal. Existe um auditor permanente que também nos auxilia aí, né? Fiscalizando e para que o produto saia da melhor maneira, com a melhor qualidade para o consumidor final. A gente tem uma gama aí de mais de 40 itens de produtos que a gente produz e comercializa praticamente em todo o Brasil. Varejo atacado. Atualmente, nossa capacidade instalada de abate é de 50 mil aves dia, num turno só. E todas essas aves vêm dos nossos cooperados, são criação própria deles. Uma criação acompanhada por assistência técnica especializada para trazer a melhor matéria-prima possível para a nossa unidade. A Cogra preza muito pelo aprimoramento contínuo da sua produção. Através de treinamentos intensivos, visitas às feiras tecnológicas e participação em diversos congressos em todo o Brasil, buscando sempre um produto de alta qualidade. A Cogra é uma empresa tradicional e com a linha nova de suíno, conhecida como Gran Campeiro, vem sempre ganhando mais espaço, justamente pelos maquinários modernos, uma equipe preparada. São mais de 40 toneladas dia. A Gran Campeiro trabalha com a linha de industrializados e dos in natura, provindos da desossa, costela, resfriados em geral e a linha de industrializados, bacon manta, bacon paleta, bacon pernil e bacon papada. E também tem a linha de embutidos, com os presuntos, apresuntados, com temperos e cortes, que são o diferencial da marca. O armazém Cogra hoje, ele trabalha na distribuição de premix, insumos, medicamentos para os nossos cooperados. Hoje nós temos aí por volta de 700 a 750 toneladas distribuídas durante o mês nesses produtos. A gente preocupa com presteza, atenção e rapidez na entrega para os nossos cooperados. A Cogra hoje tem um nome bem respeitado nesse mercado de nutrição. A gente tem a nutrição completa de aves, suínos, bovinos, desde a fase inicial até a terminal. O nosso trabalho aqui na Cogra, em termos de nutrição, é nada mais, nada menos do que combinar a composição dos alimentos que nós temos disponíveis para esses animais se alimentarem, com, do outro lado, uma exigência nutricional. Pela velocidade de crescimento, enfim, pela produtividade do animal. À medida que vai havendo um melhoramento genético, ou seja, que o animal vai ficando mais apto a produzir, naturalmente ele vai se tornando também mais exigente, não só na questão nutricional, mas também nas questões sanitárias, nas questões de manejo, enfim. É esse conjunto que forma a produtividade do animal. Nós abraçamos aqui essa questão da nutrição, mas a Cogra também, ela dá suporte para os nossos associados no campo do manejo, no campo da sanidade. Nós temos técnicos no campo para poder ajudar o nosso produtor no desenvolvimento desses quatro pilares que sustentam a produtividade animal. Uma vez que a gente mistura os ingredientes básicos para a ração, vamos supor, farela de soja, fubá de milha, etc., ainda ficam faltando elementos nutricionais, como vitaminas, minerais, aminoácidos, que vão complementar esses macroingredientes de forma a ajustar aquela composição nutricional que precisamos para atender exatamente a necessidade dos animais em questão. Então, aqui, nós fazemos suplementos, como pode ser visto nas imagens, nós temos um trabalho muito rigoroso, já parte desde as matérias-primas, nós temos um laboratório de referência no que tange à composição desses alimentos. Temos convênio com laboratórios que estão na França, estão na Universidade Federal de Uiçosa, que nos ajuda nesta análise da composição desses alimentos, e é onde a gente faz a checagem se aqueles valores planejados realmente foram atendidos na composição da ração. Precisamos também dizer ao público em geral que a nutrição é algo bastante dinâmico, uma vez que esses animais estão em constante evolução, seja por questões genéticas, por questões sanitárias, ou em questões de ambiência que eles são criados, essas exigências nutricionais também passam a ser modificadas para que nós tenhamos um desempenho adequado. Então, isso é constantemente estudado e alterado conforme vão se modificando essas exigências. O Colgrande dá assistência total para a gente aqui com seus produtos, pré-mix, soja, milho, com seus veterinários, os edotecnistas, dá a maior assistência para a gente aqui no campo, e os seus produtos do Colgrande de primeira qualidade, só saem os bichinhos, os bois, sempre gordo, pesado, 18, 20 arroba com pouco prazo. A produtividade lá em cima, com 90 dias, os bois já saem pesados, já propabate. A gente sempre tem produção boa por causa dos produtos da Colgrande. Muito legal, não é isso? Nós queremos agradecer a Colgrande por todo esse carinho e dedicação para colocar alimentos de excelente qualidade à mesa da população brasileira. Nós vamos para o intervalo comercial e já já estaremos de volta. É rapidinho, não saia daí! Grand Lord Hotel. Comodidade requinte com toque de rusticidade e toda a hospitalidade que você merece. Espaço gourmet aconchegante para fazer do café da manhã um momento prazeiroso. Academia, salão de jogos e auditório para reuniões e eventos. Tudo isso em localização privilegiada no centro de Pará de Minas. Reservas 3732321700 www.grandlordhotel.com.br Restaurante Belvedere. Gastronomia para paladares refinados. Self-service exclusivo de saladas, deliciosas opções de pratos quentes e churrasco, dos mais saborosos cortes de primeira, aberto para almoço de segunda a domingo, de 10h30 às 15h. Delivery 32362560, Avenida Wilson Melo Franco, Belvedere, Pará de Minas. O Forte das Festas. Variedade preço justo em lembrancinhas, embalagens, descartáveis, fantasias, produtos de confeitaria, painéis, bombonieres e artigos para festas em geral. Então, pensou em festejar? O Forte das Festas é o lugar. E tem sempre uma unidade pertinho de você. Praça Meloviana, número 93, no centro de Pará de Minas. Camargos Móveis e Eletro. Tudo o que você sonha para o seu lar. Eletrodomésticos das melhores marcas do mercado. Colchões sob medida e uma linha completa de móveis para todos os ambientes da sua casa. Do moderno ao retrô, você encontra diversidade de cores e estilos. Camargos Móveis e Eletro. Tudo o que você procura com as melhores condições de pagamento está aqui, no centro de Pará de Minas. A Contabilidade Apolo abriu suas portas há mais de 40 anos. Atende todos os serviços necessários contábeis de sua empresa. Com garantia e a qualidade de quem tem grande experiência no mercado. Também desenvolve trabalhos de assessoria jurídica para os clientes da contabilidade em direito comercial, tributário, trabalhista e cível. Apolo Contabilidade 3295-6711 Vila Parma Padaria e Confeitaria Aqui você encontra de tudo para o seu bem-estar. Os mais deliciosos produtos de padaria, confeitaria, mercearia e lanchonete. Restaurante com deliciosos pratos executivos. Vila Parma É tudo pra você. Restaurante, lanchonete, confeitaria, mercearia. aberto diariamente. Delivery 3347-0045 Rua Euclides da Cunha 80, Prado, BH Orçantil Rua Rua Ascentil Rua Pois bem, minha gente, estamos de volta com o nosso Roteiro de Minas, hoje mostrando a cidade de Pará de Minas. E agora um assunto interessante para você que não aguenta mais pagar tantas taxas de juros, juros altíssimos nesses bancos tradicionais. Hoje é uma cooperativa fundada por produtores rurais, sim, a origem de produtores, mas que atende todos, seja médico, seja garçom, seja empresário, pessoa jurídica, física, todo mundo. Hoje é uma cooperativa de livre admissão. Ela foi fundada em 1988 por produtores rurais, juntamente com o Sindicato Rural, a cooperativa de leite dos produtores de Pará de Minas, Copará, e a cooperativa dos granjeiros Cogã. Com o crescimento da cooperativa, ela mudou para sua sede própria na rua Benedito Valadares. 19 de setembro, a cooperativa completou 32 anos, com 10.600 associados, com mais ou menos 260 milhões de depósitos e com a carteira de crédito em torno de 110 milhões. Ela visa muito, muito ao cooperado. Hoje nós temos juros, praticamente o juros mais baixo de Pará de Minas, trabalhando com juros aí de em torno de 0,45 até o máximo de 1,5. Além da sede própria, a crédito rural tem mais 5 pontos de atendimento, no total de 6 pontos de atendimento. Três em Pará de Minas, um em Garatinga, um em São José da Vaginha e um em Piqui. O pessoal fala banco, mas é uma cooperativa que todo fim de exercício, ela tem sobra. O lucro dela é levado à disposição da Assembleia e distribuído ao cooperado. A vantagem da cooperativa, perante aos bancos, é que todo mundo ganha, nem que seja um pouquinho. E sem contar que o dono da cooperativa é o cooperado. Sempre que chega, sempre tem gente à disposição dele. Se ele quer máquina, tem máquina para ele fazer o serviço, mas tem gente para atendê-lo, o pessoal, e tratá-lo bem. Apesar dessa pandemia, apesar dessa crise que assolou grande parte do mercado aqui no Brasil, nós, graças a Deus, somos uma cooperativa muito sólida, com franco crescimento, com baixíssimo índice de inadimplência. Somos uma cooperativa sólida, com bastante tempo aqui no mercado, já são mais de 30 anos no mercado. Nós atendemos toda a região, todo o público que quiser um crédito, que quiser poupar, que quiser um serviço. Estamos de porta aberta aqui para receber todo mundo. E a nossa taxa mais alta hoje, ela é menos de 1,5%. Então, acho que esse crop crédito rural hoje, dentro da sua solidez, tem muito a oferecer. O agronegócio é muito forte e, com isso, nós não sentimos essa crise que houve passada aí. A cidade de Pará de Minas conseguiu acrescer 12% da renda per capita dela, o que não aconteceu nas cidades ao redor, nas cidades vizinhas. Tiveram queda de 15% a 20%. Então, eu sou o presidente da CIPAM, Associação Comercial. Nós estamos empenhados em divulgação da cidade de Pará de Minas. Então, a CID Rural é a nossa parceira, nós vamos trabalhar juntos, se Deus quiser. O Cicobi conta também hoje com avanços tecnológicos também. O nosso aplicativo é um dos mais seguros do mercado, inovador, de uma interface simples, bem didática de utilizar. E, através do aplicativo, o associado acessa sua conta, pode contratar produtos e serviços, pode fazer simulações, transferências, pagamentos, tudo num ambiente seguro e num ambiente fácil de mexer. No aplicativo do Cicobi, a pessoa pode abrir a conta e ter acesso a todos os serviços e produtos que teria em um banco convencional. Também no âmbito tecnológico, o Cicobi vem acompanhando. E uma das coisas é o PIX. O PIX é um meio de pagamento desenvolvido pelo Banco Central, onde o cliente ou cooperado pode fazer pagamentos e transferências rápido, fácil, sem complicação nenhuma, através de uma chave ou através da inserção manual dos dados, como já é feito hoje, uma TED ou um DOC, ou QR Code dinâmico, estático, e também compartilhando o link com o pagador. Ele faz o pagamento através do link, tudo online, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive feriados. É importante o cliente, na hora de escolher a cooperativa, escolher a agência 3150, que é da nossa cooperativa, onde o associado é importante, não é apenas um número. Nós estamos na unidade do PA São Francisco. Nós somos no total de seis unidades, seis agências, sendo três em Pará de Minas, uma em São José da Varginha, outra na cidade de Pequi, outra na cidade de São José da Varginha. Nós estamos com a agência moderna hoje, onde a gente dá toda a estrutura para o nosso cooperado. A preocupação da diretoria era dar mais conforto e dar mais segurança aos nossos cooperados. Hoje, a agência PA São Francisco, o perfil dela é um perfil voltado não só para o empresarial, nós atendemos todos os cooperados, que até antes de 2015 era somente na área rural, e hoje a gente abrange todas as áreas. Venha visitar um psicólogo crédito rural, abra sua conta e venha fazer parte de uma cooperativa de valores. Olha, agora você vai ficar conhecendo um lugar que a gente pode chamar de opção de entretenimento gastronômico, que proporciona um momento muito agradável para visitantes e uma experiência que vai dar audição a também visual e ao paladar. Vamos lá! A vontade que dá é de sair clicando cada cantinho. Com diversas influências internacionais, que vão do som e decoração do ambiente ao cardápio, o lugar proporciona uma imersão cultural para lá de exclusiva, com muita pitada de originalidade e bom gosto. Como você define o Dipanas Bistrô? É difícil definir. A gente tenta colocar isso no ambiente, esse aconchego, esse espaço alternativo, essa lembrança, essa memória de experiência. Que vai desde a auditiva até essa experiência gastronômica muitíssimo distinta. Sim. Acho que a música é um principal carro-chefe, porque isso é voltado para uma cultura musical que não é tão divulgada, não é tão, às vezes, conhecida. Isso faz com que venha essas outras referências arquitetônicas, de decoração, para trazer essa experiência a mais para as pessoas. Quando eu estou aqui, eu viajo. Alguns clientes, inclusive, trazem peças e dão de presente para deixar uma forma de assinatura deles aqui, né? Sim. O pessoal faz questão mesmo de falar, eu vou ao Dipanas e traz a marquinha para ficar estampada. Vocês trazem artistas internacionais, não é isso? Isso. Da Europa, dos Estados Unidos, do mundo todo. Então, a nossa prioridade é essa musical autoral para poder ser essa referência também. E o que é o Dipanas Blues? O Dipanas Blues é um festival que hoje já nós vamos para a décima edição. E aos poucos também foi trazendo a ideia de trazer essa cultura do blues e aos poucos foi crescendo. Em termos de menu, o que as pessoas podem esperar? Trazer gostos diferentes, texturas diferentes. Abrange um pouco da mixologia, né? Que são atrações um pouco mais modernas na arte da coquetelaria. Gostar de blues, de rock, de música boa. Pode chegar que está no lugar certo. Pois bem, você que quer uma opção deliciosa na cidade de Pará de Minas, viu aí a dica no nosso roteiro de hoje, né? Na cidade de Pará de Minas. Mas você que vai passear em Pará de Minas e quer conhecer os atrativos da cidade, confira conosco. É uma cidade gostosa para se viver. É uma cidade hospitaleira que recebe muito bem todas as pessoas que aqui chegam. Andam na rua com uma certa tranquilidade, porque felizmente Pará de Minas é uma cidade muito bem policiada. Nós temos muitos clubes. Temos o Parque do Bariri, que é fantástico. Para divertir, para levar menino, para brincar lá com bicicleta, para ver aqueles papos nadando naquele lago, né? A gente pode ver que a cidade é rodeada por montanhas, né? É uma cidade bonita, organizada. Temos o privilégio de estarmos perto de Belo Horizonte. Mas ainda assim, a gente conserva essa característica de cidade pequena, de cidade interiorana, né? Pois bem, minha gente, tivemos o prazer de mostrar hoje a querida cidade de Pará de Minas, não é isso? Uma cidade que se desenvolve de forma espetacular. Uma cidade próspera e acolhedora. É um prazer contar com a sua companhia. Mas nós queremos contar com você também na nossa rede social. E lembrando que vamos sortear um laptop no mês de janeiro. Inscreva-se no nosso canal para você concorrer, tá certo? Aguardamos você também no nosso Instagram, no nosso site e tudo mais. A todos vocês, o nosso muito obrigado. A todos vocês por todo o Estado de Minas Gerais, o nosso abraço. O nosso abraço também e agradecimento a todos vocês de Pará de Minas. E até sábado que vem, se Deus quiser. Fique ligado aqui na Rede Bandeirantes de televisão. E um excelente fim de semana.